Vejo tanto Tanta coisa acontecendo no mundo afora Mundo e felicidade é o que nos acontece agora O homem sem caráter reduzido a nada Perante a lei de Deus Agir de forma errada Se perdendo, se acabando por coisa material Esquecendo então do lado espiritual Dinheiro revolver, muita droga na mesa A tentação é demais, ele mergulha de cabeça Desgraça formada, a mente abordoada A confiança ao seu lado não existe mais Desconfiado, assustado, sempre olhando para trás Sem medo de nada e ao mesmo tempo com medo de tudo Mas o homem prefere o caminho do mal Que se dane, que se for do lado espiritual A descrença lhe oferece muita coisa material Malandro, maluco, maluco, consciente Inconsciente das ordens que o Pai Supremo deixou Mas a sede de riqueza é demais Ele é capaz de sanguentar o irmão Tá limpo, tanto faz De sanguentar o irmão, tá limpo, tanto faz Minha revolta é demais, meu Deus me perdoe Eu te imploro, meu Pai, me abençoe Minha revolta é demais, meu Deus me perdoe Eu te imploro, meu Pai, por favor, me abençoe Um coro ao Pai, celestial Benção divina que me afaste de todo o mal De todo o mal Humanidade se perdendo cada vez mais Todo mundo mandando um, gritando com o outro O filho não respeita a mãe, o pai que fode a filha Miséria, polícia, racismo, corrupção A dignidade do homem está estirada no chão Crianças perdidas sem esperanças de vida Inocência e maldade rondam suas cabecinhas Mas disse o Pai, vinde a mim as criancinhas O domínio da raça branca e o desinteresse dos negros Agora temos que ser sim, radical mesmo Usando o nome de Deus, agindo com falsidade Pastores vão lavando a mente da humanidade E na encruzilhada um debaixo do mal Acabando com a vida do fulano de tal É demais minha revolta, ó Pai, me perdoe Só te peço uma coisa, meu Deus, me abençoe Minha revolta é demais, meu Deus, me perdoe Eu te imploro, meu Pai, me abençoe Minha revolta é demais, 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 demais Eu te peço, meu Deus, me abençoe Eu imploro ao Pai Celestial Benção divina que me abaste de todo o mal De todo o mal Nós temos que raciocinar, parar um pouco para pensar Temos que acreditar que o mundo pode e deve mudar Fazendo em nossas mentes uma revolução Fraternidade e paz, sim, entre os irmãos Preparando nosso lado espiritual Recebendo a bênção do Pai Celestial Guerra, miséria, muita infelicidade Agora se toca bacana, acorda pra realidade Uma lágrima gelada que rola no teu rosto É tão fria quanto o gelo do teu coração Fala mais alto o calor da tua ambição Não, 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 não Não diga, não diga que não quer saber Acredite em Deus que tem muito poder E apague o mal que há em você Certamente quem sabe irá entender Não, inocente neste mundo eu não sou Sou poeta de rua, também um pecador Um pouco distante de bens materiais Mas a mente repleta de grandes ideais São tantos homens errados Teus corações amarrados Perante a lei de Deus Seus dias estão contados Santa Maria, Santo Deus, santas almas benditas Por que não pensar antes De burradas na vida? Só lembram de Deus Quando estão desesperados Joelho no chão O pensamento atrapalhado O mundo precisa de paz e união Mundo entendimento, sim, agora entre os irmãos O mundo precisa De você que esqueceu O mundo precisa O mundo precisa de Deus A revolta é demais, ó pai, me perdoe Eu te suprisco, meu Deus Me abençoe Minha revolta é demais, 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 demais Eu te peço, meu Deus Eu te peço, meu pai, me abençoe Imploro ao Pai Celestial Benção divina que me afaste de todo o mal De todo o mal Eu te peço, meu pai, me abençoe 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 Eu te peço, meu pai, me abençoe